Marcelo Bandeira, outro Marcelo. Boa noite, mestre. Boa noite, Marcelo. Na sua visão, o risco de Zemp aumenta com potencial aquisição de Starbucks? Digo isso porque Zemp parece ainda estar se reestruturando. Não, Zemp não parece estar se reestruturando. É só você ver o nível ali de... A gente tem um efeito negativo na operação, porque a gente tem um consumo restrito muito forte, mas não tem a ver com a operação. A operação continua crescendo consistentemente. Tanto é que em nenhuma análise a gente fala de reestruturação, ela vem implementando a política dela de iniciativas digitais consistentemente. A gente tem ali o Totem, por exemplo, que vem evoluindo constantemente, hoje atingindo 84 lojas. A gente tem uma contínua redução de custos de mercadoria vendida com percentual receita. A gente tem trabalho ali de crescimento nas operações agora, com uma esticada mais forte no final do ano, de número de lojas. Melhoria contínua de EBITDA, evolução... Tem uma coisa que não tem como fazer mágica, que é... Eu tenho um consumo ainda reprimido no Brasil e acaba que a operação acaba sendo afetada por isso. Mas não é uma questão de reestruturação. Não tem nada a ver com reestruturação. E com relação a risco aumentar com potencial aquisição, primeiro, não temos dados ainda de como vai ser feita a aquisição e nem do que vai ser feito a aquisição e nem de quais partes da South Rock ali entrariam para a operação. Mas eu não vejo como nada que aumente risco, certo? Se eu coloco ali lojas de um público-alvo que eu não tenho para dentro da minha operação, que já entram operando, porque grande parte das lojas da Starbucks já teria como começar operando o normal do zero. Tenho como, dado que eu estou ajudando ali, de certa forma, o pessoal ali que está fazendo locação das lojas e tal, eu teria como ter condições bem positivas. Porque entre perder o ponto e simplesmente ter que procurar outro inquilino e babá, não sei o quê, e todo aquele processo, eu tenho interesse como dono ali dos imóveis da Starbucks de talvez fazer um acordo, alongar o pagamento de aluguel e por aí vai. Isso daí dá para a gente uma condição bem positiva. Então, eu não vejo qualquer indicativo, nem vago, de que aumenta potencial de risco, nem nada disso. Não faz nenhum sentido. A operação está ridiculamente muito descontada. Aquilo ali aumentaria o tamanho da operação. Dependendo de como for feito aquilo ali, o pagamento, dependendo de como for estruturada a operação, tem como ser ainda com ridiculamente baixa pressão sobre o caixa, que liberaria a possibilidade de ter uma evolução agressiva ali de contribuição do EBITDA, que naturalmente reduziria agressivamente a alavancagem. Então, se eu fizer por troca de ações, por exemplo, isso pode vir a acontecer. Eu tenho ali uma capacidade de ter uma alavancagem reduzida agressivamente só pela compra da operação e adição daquela contribuição do EBITDA. Eu adiciono, e essa é uma parte que é bem relevante, eu adiciono ali um público-alvo que claramente não é o mesmo público-alvo do Burger King e do Popeyes. O pessoal que vai em Starbucks tende a ter é um nível de faixa de renda mais alto que adiciona ali um pedaço do bolo do consumidor brasileiro à minha operação e um pedaço desse bolo que costuma ser mais resiliente. Então, eu não vejo qualquer, qualquer tipo de indicativo vagamente de que isso aumentaria risco. Não faz qualquer sentido. A gente está pegando ali a South Rock com a... numa situação bem precária, topando ali a gente fazer o do diligence sem qualquer tipo de compromisso, não tem nada vinculante ainda, para a gente ver exatamente como a gente gostaria ou não gostaria de montar esse acordo já com o aval da operação lá fora. Então, não tem nada, 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 absolutamente nada que indique qualquer aumento de risco. O que tem é justamente o contrário. É a possibilidade de expansão, a gente com a faca e o queijo na mão e o outro com a corda no pescoço desesperado. Eu vejo como um momento ali bem, bem positivo e bem estrategicamente posicionado na nossa direção. Isso aí é uma posição dessas. A azul com a Gol, outra posição dessas. Eu acho que o mais pares ali sem ser desse jeito é a Pets e a Cobásica. De fato, são operações ali que estão trabalhando no mercado mais competitivo, mas as duas estão com condições ali de ter uma continuidade sem a necessidade de fusão. A gente aqui está salvando a Starbucks aqui no Brasil, tirando da mão da South Rock, possivelmente salvando ali um pedaço do problema da South Rock e ajudando a operação lá fora que não é perder a operação da Starbucks aqui no Brasil. No caso da Azul e a Gol, a gente estaria pegando e ajudando ali a operação a sair de uma recuperação judicial que não parece ter o horizonte dos mais positivos. Ou o grupo ali controlador que sempre trabalhou para manter o domínio da Gol não estaria abrindo as pernas e fazendo o que pode para tentar acoplar ali a operação junto da Azul. Então, vejo a dinâmica aí bem positiva. E ele continua. E esse movimento da Zemp com a Starbucks Brasil não é exatamente uma fusão, né? Sou completamente leigo com relação a isso. Como a Zemp vai se beneficiar nessa operação? Ela vai mesmo ser a dona do Brasil? Então, vamos lá. Não é que você é exatamente leigo, tá? A questão é que todo mundo, todo mundo, o mercado aí, o pessoal, os papagaio de pirata de mercado, o pessoal que fala como se souber essas coisas, é a mesma coisa ali da Azul, sabe? Já tem gente falando como é que vai ser e não tem nada vagamente próximo de algo formado, certo? No caso da Zemp é a mesma coisa. Qualquer nível, e isso eu falo no canal aqui eventualmente, certo? Qualquer nível de tentativa, de fusão, aquisição, aproximação de operação, acordo comercial, compartilha de bem, joint venture, qualquer coisa assim, não existe uma regra para ser feita. Então, não é que você é leigo, é que as coisas são feitas de uma forma tão híbrida que você vai ter operações que são uma simples troca de ação, eu te dou X ações, você me dá X ações, e fica uma coisa simples. Vão ter outras que eu vou criar uma terceira operação que a gente é dono junto e a gente vira controlador não operacional e joga os bens para debaixo daquela nova operação e tem uma divisão de parceria. Você tem outras que é o caso ali da Petro Recôncavo e 3R Petroleum, onde eu tenho a ideia de jogar um pedaço de uma para dentro da outra e o grupo da outra como um todo virar uma operação que tem participação aqui junto de mim, dividido por onshore e offshore, é completamente diferente. Você tem a simples compra pagando com dinheiro, você tem a compra pagando com dinheiro, parte de ação, você tem a compra pagando só com ação e substituindo a operação na bolsa, você tem fechamento de capital, você tem uma cacetada de coisa. Isso é do topo da minha cabeça. Você tem a entrada de operações bancárias que assumem controle por dívida não paga, caso da Queiroz Galvão com Bradesco, ponto. Você tem uma cacetada, não é você que não sabe. É muito mais complexo e a galera tenta simplificar na gana de falar como se soubesse o que está falando e não sabe. E aí torna o negócio simplista e estúpido e aí justamente passa essa ideia de não, eu não estou entendendo porque falam com tanta clareza, com tanta certeza, mas não é, o nego não sabe o que está falando. Com relação a Zemp ali, a gente ainda não tem clareza alguma do que vai acontecer. Eu sinto que vamos numa direção de troca de ações, de participação, mas isso vai depender muito do pedaço que eles vão ter do grupo da Starbucks no Brasil. Não sei qual é o interesse da Starbucks lá fora em ter participação na Starbucks aqui no Brasil, que é o caso que acontece ali com o Zemp e Burger King. A Zemp, por exemplo, tem injeção de capital da operação do Restaurant Brand International lá fora, dono da Burger King, porque quer participar da operação aqui. Não sei qual seria o interesse de entrar junto da Starbucks. Se a Starbucks tivesse interesse em algum nível de participação dessa forma, é possível que viesse algum nível da injeção ou redução de desconto na necessidade de capital ali através da participação lá fora. é possível que o pagamento pela operação seja feita assumindo parte do endividamento da Southbrook, não deixando que eles tenham que arcar com aquilo e aí em acordo com os credores alongando aquela dívida para não pressionar a operação da Zemp. É possível, porque já vai vir rodando o EBIT dali, tudo que eu preciso é de um prazo melhor para pagar. E aí eu tiro aquele peso das operações de despejo, falência e por aí vai. É possível que eu faça uma troca de ações ali e que entre a operação exatamente como está e a gente tenha direito, o grupo tenha direito a consolidar a operação como um todo e o Southbrook fica com um percentual daquilo. Então esse desconto que ele tem do que tinha antes da operação é justamente o pagamento por ele passar para a gente, certo? Ele tem ali um delta que vai ficar de participação na Zemp, mas é um pedaço muito menor do que ele teria versus a Starbucks como um todo. E aí a gente conserta o grupo. Então assim, deu uma cacetada de possibilidade. Por enquanto, não tem como falar, certo? Pode ser que não tenha fusão propriamente com a operação. Pode ser que a gente simplesmente assuma os pontos de venda que eles têm da Starbucks aqui no Brasil que são interessantes e simplesmente passe a ter mais uma negociação imobiliária do que qualquer outra coisa, certo? Pode ser que comece do zero, mas começar do zero eu acho pouco provável, porque aí seria tocar fogo em dinheiro, certo? Você tem já grande parte das lojas esquematizadas, não parecem estar sucateadas, eu acho que seria equívoco querer começar do zero. Do tipo de recomeçar a construir, a gente vê o tempo que leva, por exemplo, para crescer aí o Popeye's aqui, que é um sanduíche ali aclamado, aquele dia de frango. E ainda assim leva tempo para começar a ganhar força. Então, se não me engano, são 187 lojas da Starbucks aqui. Eu acho que simplesmente queimar tudo seria um equívoco. E não vejo a operação ali com o Ariel ali fazendo equívoco desse gênero. Espero ter explicado aqui o... Ela não vai ser... A última parte ali... Ela não vai ser dona da operação no Brasil. Ela é o que chama de franqueado master. Ela vai fazer no Brasil o que ela faz para o Burger King e para o Popeye's. Burger King e Popeye's são marcas que tem um dono nos Estados Unidos chamado RBI, Restaurant Brand International. Esse Restaurant Brand International é um grupo que é dono da marca Burger King, da operação do Burger King nos Estados Unidos, não sei se em outros lugares, mas nos Estados Unidos e do Popeye's a mesma coisa. Ele não quer entrar no Brasil, ele não tem interesse em investir no Brasil. O que ele faz? Ele arranja um franqueado master que vai não só investir e criar as próprias lojas, mas vai ter o direito de franquear outros aqui no Brasil, que é o que a Zemp faz. A mesma coisa funciona para a Starbucks. Ao invés da Starbucks ter que colocar recurso e compreender o mercado brasileiro e investir aqui, ela pega um grupo. Ela errou na escolha com o South Rock, mas ela pega um grupo, bota para cá e fala olha, você tem o direito de explorar a marca dentro do território nacional brasileiro e por aí vai. Basicamente é isso, espero ter sido claro. Luizão, boa noite professor e a turma super educada Luizão, boa noite Cassiano. Como se noticiou, redes famosas como Starbucks e Subway vão mal das pernas. Qual a diferença que você vê em Zemp e não passar por essas dificuldades? Então, primeira coisa de todas, a gente teria que ver os números dentro do South Rock para entender o que é. Eu acho que assim, primeira coisa, o Starbucks ali a gente tem um diferencial no Subway não, mas no Starbucks é que o Subway eu acho que ele é meio considerado fuleiro aqui no Brasil. Eu acho que é um diferencial para baixo. No Starbucks ali a gente tem um diferencial de faixa de renda que talvez tenha afetado a operação. No Subway, eu acho que é muito mais uma questão da gestão da South Rock do que propriamente as redes de alimentação. E isso daí, infelizmente, é uma resposta que a gente não deve ter acesso. Por quê? Porque para avaliar o que está acontecendo de errado ali, a gente teria que ver a abertura dos números da South Rock com a Starbucks e a Subway, certo? Porque eu posso ter, por exemplo, uma dinâmica de expectativa de abertura de loja que não foi isso. Por que a gente está crescendo para o país tão devagar? Porque a gente está expandindo para o país tão devagar. Porque a gente está sentindo o mercado à medida que a gente vai crescendo, o quanto é recebido, o quanto é bem recebido. atingimos o break-even de EBITDA, margem bruta, forte, por aí vai. Sempre com o parcimônio do negócio. Tivemos, um tempo atrás, depuração de loja do Burger King, sempre procurando trabalhar. É possível que eles tenham crescido loja demais que não foi absorvida em várias áreas. Aquilo ali gera um custo que não tem o reflexo em consumo, por conseguinte, pesa na rede como um todo. É possível que eles tenham trabalhado ali com a forma que trabalharam com a força de trabalho que gerou muita despesa trabalhista de judicialização. É possível que eles tenham uma dinâmica de custo versus capacidade de pagar do consumo brasileiro que eles não veem como positiva. Isso daí a Zemp vai avaliar. É possível que o que mais? Tenham alavancado demais para crescer com agressividade e não tenham aguentado a hora que o juros subiu mais agressivamente. Também, estruturas de capital não necessariamente vinculadas à operação. É possível que a gestão seja simplesmente ruim. Certo? Que eles simplesmente não tenham ideia do que eles estão fazendo. Isso é possível. Do topo da minha cabeça vem isso. É possível que o Subway nunca me pareceu ter sido muito bem recebido aqui no Brasil. Então é possível que isso daí também a questão comercial do Subway ali, não do Starbucks, mas do Subway, seja uma questão. Eu acho o Starbucks aqui no Brasil uma coisa um pouco estranha porque o Brasil não é conhecido por ter um café meia boca nem por ter um... A gente toma café consistentemente de um jeito muito bom. Eu faço café que eu tomo duas xícaras todo santo dia e acho uma delícia. Então assim, a gente não tem... A gente tem um histórico de ter uma relação boa com o café feito, estilo expresso, passado no... no filtro ou prensa francesa e por aí vai, certo? Então assim, não é como se fosse para a gente uma grande novidade. Me passa a impressão de que o Starbucks nos Estados Unidos era muito... O primeiro contato com o café que não era aquele chafé nojento que eles fazem lá. Nada contra, se tem alguém americano ouvindo, mas é nojento. Aquela água suja é nojenta, certo? Aquilo não resolve nada. Então assim, eu acho que o contato ali com o café é de verdade. vindo da Colômbia, vindo da mata da Guiana da Casa do Chapéu, empolgou. Aqui no Brasil, eu não sei, eu acho que é muito mais uma questão de mostrar, de demonstração de status social do que propriamente tomar café. Eu acho... Mas assim, se o negócio funciona, o negócio funciona. Eu claramente não sou público-alvo. Eu acho que é muito uma questão de avaliar ali por dentro como funciona o negócio, se funciona, funciona. Mas juro para você, eu fico abismado que aquilo ali tenha viabilidade no Brasil. mas volto a reforçar, com o número não se brinca. Tem várias coisas que eu não sou fã e que funcionam, tá? CVC. CVC funciona, até o momento funciona. Eu não sou o maior fã da forma de... Não viajaria com guia turística, mas funciona. Tem várias coisas que simplesmente não... Eu não sou público-alvo. Acho que o Lari é um dos que eu não sou público-alvo, certo? Sou muito mais um santo grão ali na Oscar Freire do que propriamente esse tipo de coisa, sabe? Eu prefiro muito mais a questão do café romano no santo grão ou alguma coisa assim do que propriamente esse tipo de coisa. Então, eu não sou o público-alvo. Mas acho que eu desviei aqui do assunto. Mas eu espero ter sido claro com relação ali ao que pode ser e a gente não tem como saber o que foi efetivamente os números. O que a gente vê que não afeta a Zemp é que a Zemp tem feito um trabalho de diligência com a operação, incluindo depuração de loja, incluindo expansão devagar com o POPAS, incluindo cuidado com contenção de custo, expansão para digital, para a área digital, que tem sido muito positiva, certo? E essa é a parte que a gente comenta toda a análise.